Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-354, entre Perdões e Cana Verde. Ainda segundo os militares, a vítima teria tentado desviar de uma caminhonete que fazia uma ultrapassagem na direção contrária, mas bateu de frente com o caminhão. O corpo do homem de 47 anos ficou preso às ferragens. Uma pessoa ficou ferida em um acidente no bairro Centenário, em Campo Belo. Segundo as informações de testemunhas, o motorista de um carro bateu em um caminhão, entre a rua Niterói e a avenida Belo Horizonte. O motorista do veículo foi levado para a UPA desacordado. As causas do acidente não foram divulgadas. Na rodovia, entre Varginha e Três Pontas, um caminhão tombou. O motorista teve ferimentos leves. O trânsito ficou impedido no local. Um homem morreu em um grave acidente na Fernão Dias, em Itapeva. Segundo a concessionária da rodovia, a carreta que ele dirigia tombou. As causas do acidente não foram divulgadas. O trânsito chegou a ficar interditado no local.